Música Nós é o terror do inimigo, dela nós é o preferido Só o menor conceituado, só corre bem sucedido É só blocada, toma, o que é o sem compromisso É só blocada, toma, o que é o sem compromisso É só blocada, toma, o que é o sem compromisso Jumbo 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 Jumbo